E aí galera, vocês estão bem? Por que o Tudai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês os designs, usagens de B10 reinventados então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo! Bom galera, aqui no canal eu já trouxe vários vídeos mostrando os visuais usagens diferentes como o visual dos alienígenas de Omniverse no clássico, de Premacia no clássico, os Supremos no visual do clássico que a maioria deles foi feito pelo Eu Mike, mas também trouxe de outros artistas, trouxe por exemplo a comparação do visual dos aliens originais com o visual dos aliens do Kuro, da fanfic dele, o Five Years Letters também trouxe de Omni Hero, que é a fã comic brasileira de B10, vai estar o link aí na descrição para vocês lerem caso vocês não conheçam e até mesmo a do Zero também, a B10 Omnisides, também vai estar o link aí no espiritismo para vocês verem então hoje vamos ver aqui os visuais do cara chamado Naso Samuel, eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição que sim, eu achei esses designs aí, pesquisando no Twitter, e sim, eu tenho Twitter também, me sigam lá no Twitter inclusive, é bom vocês me seguirem galera, por causa que às vezes eu faço perguntas por lá e tudo é bom, você que gosta de B10, é fã de B10, por mais que Twitter seja uma área bem tóxica e tudo, eu sei eu sei, eu tenho conhecimento disso, mas para quem é fã de B10 é bom, por causa que a galera da Amin of H, né Steven Seagal, o Joey Kelly, o Duncan Roleal, que são os co-criadores de B10, eles têm Twitter e é bom vocês fazerem alguma pergunta a eles lá, entendeu, eu mesmo faço pergunta para o Duncan Roleal, para a galerinha da Amin of H, por lá se ganham todos esses que eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? mas vamos aí para os visuais do Nada Samuel, porque, galera, eu posso assegurar que tá muito massa então vamos lá, ele fez um thread aí, mostrando como se fosse a size comparais do tamanho deles, né do tamanho aí, com o B10 anos, o B10 adolescente e o B10 mil, né e assim colocou as suas respectivas versões dos alienígenas isso aqui, eles seguem uma lógica assim, bem de evolução, né, que eu achei muito genial então vamos começar aqui com o Chama, galera, você vê que o Chama de 10 anos ele tem como se fosse uma espécie de coleira aí, né, no pescoço dele, que fica o símbolo do Omnitrix aí no 16 anos não tem, tem um ombreiro aqui que interliga com o peito você vê que já tem o buraco ali no ombro dele, só que ainda não tá saindo fogo e aí no do B10 mil, já tá saindo o fogo, né, uma referência ao Chama do B10 mil clássico e tá muito legal, né, galera, você vê que quanto mais ele vai crescendo, mais vai ficando as rochas magmáticas pretas, né do clássico tá bem vermelho, assim, aos 16 anos vai escurecendo e aí o do B10 mil, ele fica bem preto, né, bem legal isso o quatro braços, galera, o de 10 anos eu não achei tão legal eu acho que o de 10 anos, né, do clássico que a gente conhece é mais legal só que aí o de 16 anos, você vê que ele já ganha umas cascas ali nos braços dele tem um rabo de cavalo, aí eu acho mais legal e o do B10 mil é muito mais da hora porque as cascas dele tão bem mais rígidas, assim, tão bem mais nítidas ele vê um cavanhar que é referência ao universo, ele ficou muito monstro, muito legal o aquático, ele não tem um respirador quando ele é criança mas aí o adolescente, ele já ganha um respirador e o adulto, o respirador, ele fica maior e ele em si fica todo maior também o insectoide também segue essa linha evolutiva, né cada vez mais ele vai crescendo, vai crescendo aí as patas dele, as asas dele e é interessante por causa que nessa versão, todos têm a pupila no olho uma coisa que no original só aconteceu em hominiverso, porque no clássico o insectoide bebê tinha a pupila, o de 10 anos não tinha e o insectoide do B10 mil, ele voltou a ter, entendeu é meio estranho, mas era assim que funcionava no clássico em hominiverso com alteração dos sapos celestiais o insectoide do B10, 11 anos, ele tem pupila e o 16 também então a partir daí ele mantém pupila mesmo e aqui nessa versão também e uma coisa que é interessante da gente dar atenção agora que eu já mostrei várias, você deve ter percebido que o símbolo do Omnitrix tá em posições diferentes, sim isso acontece normalmente, né, em redesigns mesmo, né até o mesmo, a cor do símbolo tá diferente, né você vê que parece mais com aquele símbolo do Ben Eon, né no Corrido Contra o Tempo, é um verde com branco e aí eu achei isso legal, é uma coisa diferente o ultra ter adolescente e adulto é o mesmo tanto que quando vocês veem assim, galera o mesmo Warren, só que aparecendo só dois é porque o de 16 anos e o adulto ele se mantém o mesmo mas o de 10 anos você vê que ele muda que ele tem a parte branca e também que ele tem esse detalhe roxo aí, né que lembra do reboot porém, ele em si é a aparência mesmo do ultra ter convencional que a gente conhece o XLR8 você vê aí a evolução, né o de 10 anos ele é mais azul o de 16 ele ganha umas partes brancas o do Ben 10.000 ele fica totalmente branco, né ficando só o rosto azul mesmo o fantasmático criança, você vê que ele tá numa mescla de visual aí do fantasmático do clássico com o de Omniverse já o adolescente e adulto tá muito da hora, cara tipo, você vê que tem uma parte ali mostrando que é como se o Zizqué é dentro da capa, né sai na boca dele e também pra referência a mais o Omniverse tem as correntes, então ele tá muito louco o beijo da criança tá bem mais criança comparado aos outros, né tipo, ele tá uma fera ali ele tá até com uma mancha no rosto, né mas você vê que ele tá bem mais criança já o adolescente, você já vê que ele tá ganhando um porte ali parecendo até um dente de sabre e o adulto tá mais parecendo com uma mega beija, né só que uma mega beija mais racional sim, as mega bestas, elas são racionais porém, o besta, ele é mais racional do que elas, né por causa da parcela DNA do bem e tudo que muda a personalidade do besta, né e é interessante por causa que ele não tem nenhuma ombreira, nenhuma coleira pra tal símbolo do Omnitrix então ele tem meio que, como se fosse uma casca nas costas dele, ele tá até mais corcunda o cipó selvagem, galera, ele tá interessante por causa que ele tem uma planta carnívora aí que é parecida com essa aqui que é a planta carnívora que é baseada no Victor e Bell tem que o visual que a gente conhece do cipó selvagem mais parecido com essa planta carnívora aqui mas nesse redesign aqui do Samuel, né ele decidiu mudar, deixar uma outra planta carnívora de referência é bem legal os glutões, você vê que tem tanto o puro quanto o turvo que é interessante porque o turvo, ele tá mais nessa vibe de sapo enquanto o puro, ele tá mais naquela vibe de amoeba creature-like e é o que o Thomas Perkins, que foi o cara que desenhou, né que fez o visual do glutão ele disse que é pra o glutão ser então eu achei legal essa diferença deles o Chalkant, ele tá muito fofinho aí, né eu achei esse visual muito fofo mesmo, né que tá até o símbolo do Omnitrix na testa dele ele tá muito bonitinho o Eden, você vê que a única diferença mesmo é um pouquinho o tamanho ali, né pro criança, pro adolescente e adulto mas a diferença mesmo é a roupa, né que quanto o macacão do criança ele não vai até a mão o adolescente e adulto vai, né e ele ganha até um globo verde a mais já o Esneriô, ele tá mais parecido com o visual do Omnivest tanto os dois, né o adolescente e adulto, ele ganha uns detalhes a mais ali, né tá maior e tudo mais eles tão mais o visual de Omnivest mesmo o Frankenstrike criança você vê que nitidamente ele tá baseado no visual de 10 anos o adolescente e adulto ele ficou um pouco mais monstruoso e você vê que tem mudança de cor pra simbolizar isso, né que o monstro Frankenstein ele é a mistura de vários seres costurados em um só o Blitzwolf, eles tão bem parecidos, né baseados no visual do clássico mesmo a diferença é só que o criança tá com a roupa padrão, né do bem, do clássico e o adolescente e adulto tá com as roupas invertidas e eles também tão um pouco mais corcundas o cuspidor, ele tá bem parecido com o cuspidor que a gente conhece só que tem alguns detalhes a mais ele tá bem grandão ele tem uma papada ali, né que é como se fosse o lodo dele ali, né no pescoço, como se tivesse mostrado na parte interior dele e faz sentido, né deve ser daí que ele cospe, né e sai o lodo dele pegou na arte que ele tá com uma papada maior que isso evolutivamente faz muito sentido, né porque é daí que ele puxa pra o gelo dele o feedback, galera o de 10 anos ele tá amarelo, né ele tem uma pupila ali o adolescente e adulto ele tá grandão só que tá branco em vez de ser verde que nem o 16 anos em Homem-Invest mas esse visual dele aí é baseado naquele que o David Johnson fez e eu acho uma referência muito top mesmo o bala de canhão ele tá com um visual interessante que você vê que o de 10 anos ele tem um símbolo do Omnitrix aqui na testa só que tipo o do clássico também tem só que ele não fica na exoplaca enquanto aqui tá na exoplaca então quando o bala de canhão ele virar a forma de esfera nessa versão aqui nesse design o símbolo do Omnitrix ele vai ficar batendo no chão, entendeu que é uma coisa que não acontece, né no desenho e também não acontece por exemplo em Fire Em Us Letters que o símbolo do Omnitrix fica na exoplaca só que ele fica na exoplaca do ombro é como foi explicado no short aqui do canal quando o bala de canhão ele se fecha a exoplaca do ombro ela vira aquela exoplaca lateral então quando o bala de canhão de Fire Em Us Letters ele se fecha na forma de esfera não tem problema de bater no Omnitrix porque o símbolo do Omnitrix vai ficar ali na lateral agora aqui não aqui é como se fosse ah, é o protótipo então tem um erro tipo ah, não vai danificar tanto o Omnitrix que ele é adaptável claro, né mas não era melhor colocar o símbolo do Omnitrix no lugar certo tanto que você vê aí que o adolescente e adulto ele tem o Omnitrix aqui na cintura e ele assim como o do Ben 10 e do clássico ele virou bala de calça, né o Mega Olhos ele tá bem parecido, né só que o olho do peito dele ele tá mais coberto por carne o Artrobe ele tem uma aparência mais de cientista louco o acelerador ele tá mais baseado no visual dele de Omniverse só que com detalhes brancos e tudo mais o NRG a armadura dele tá bem mais grandona assim tá bem mais estilizada e você vê que o símbolo do Omnitrix dele ele tá numa parte da armadura que tá aberta tanto que a versão dele que tá fora da armadura ele tem um Omnitrix no mesmo local diferente do que a gente conhece em Omniverse a gente vê, né que o NRG ele é um ali que tem dois símbolos do Omnitrix o da armadura e a versão fora da armadura né porque ele fica no subtraje e tudo mais aqui não aqui é como se fosse o mesmo símbolo do Omnitrix que tá à amostra já que a armadura dele tá aberta o fogo fato você vê que tem as duas versões aí, né o 16 vai desabrochar pra o do Ben 10.000 a friagem ele tá mais peludo né pra dar essa vibe mais de mariposa ele o cromático tá mais colorido o Eco Eco tá uma mescla aí, né do visual do AF com o de Omniverse entrando o símbolo do Omnitrix na testa só que o 10 que era pra ficar nas costas agora tá na frente e o macaco-aranha ele tá com aparência mais de aranha mesmo né ele ficou bem diferente o Arraia já tá com características mais de Arraia o Alien X ele ficou mais cósmico né tendo que ele não é só preto ele tem esses detalhes assim de espaço o gosmo ele parece que ficou até mais transparente né o verde dele tá mais claro ele ganhou três olhos enquanto o Ratch ele não tem aquela roupa de mexicano não ele tem uma roupa assim mais atlética e tudo ele ficou bem top o Enormossauro ele ficou bem mais dinossaurão assim bem grandão mesmo né e ele tem uns detalhes assim que ele parece que é mais rígido né parece que ele é de pedra eu gostei muito dele e ele não tem um cuequinho ali ele tem um short assim né e tudo e ficou muito legal já o Estrela Polar você deve se perguntar Oxe Daniel e por que que o Samuel ele fez ele todo espetadão assim o que é que tem a ver é porque o nome original do Estrela Polar é Lord Star que vem de Lowstone que é essa pedra aqui que ela é espetadinha entendeu então por isso que nesse visual aqui o Estrela Polar ele tá espetadinho porque é uma referência a referência do nome dele indo agora pra galerinha de Andrômeda né galera o Tartagira ele tá com uma biologia totalmente diferente tipo é como se ele tivesse quatro braços agora né ele tem as hélices ali em cima os braços normal dele embaixo ele tá parecendo até mais com o Adwaitia né pela questão de que ele não tem os buracos né não tem as aberturas ia confirmar pelo Duane né que mesmo o Adwaitia ele não tem as aberturas ele pode fazer vento e o Armato ele tá até mais biológico pela questão que a armadura dele tá mais petrificada né porque querendo ou não eu não sei por que mas dá essa impressão mais sabe de que se uma coisa ela é mais petrificada ela é mais biológica do que se ela fosse de metal só que embora tenha esse aspecto mais de pedregulho ele tem aquelas partas da britadeira e tudo que parece de metal entendeu então é meio controvérsico mas é interessante já o Amfíbio ele tem uma aparência mais de água viva né até uma cor mais violeta né pra lembrar isso o Ameaça Aquática ele tá bem característico aí com o visual de homem no universo né e assim teorizado não é não é um fato viu galera mas parece que no peito dele tem um escaravelho né que tem as patinhas ali e os olhos né aí é como se nessa versão fosse mais acentuado isso porque tem até a pupila no olho dele entendeu também essas ostras aí tão maiores né essas ostras que ficam no corpo dele tão mais acentuadas e ficou bem legal o Camarion tá uma aparência mais camaleônica e o Besouro ele tá mais besourístico nessa aqui um besourão um rinoceronte só que ele conseguiu manter a parte metalizada do besouro entendeu mas nesse aqui você vê que até o chifre dele é mais metálico entendeu então aqui tá o besouro perfeito o besouro ideal o contratempo ele tá mais baseado no visual de Omniverse não tem como fugir mais disso o contratempo ele tem que ser metálico mesmo o Diabreto ele tá parecendo mais com o Diabreto de UA porém ele tem a roupa de aviador do Omniverse que inclusive eu tenho um vídeo explicando por que que o Diabreto em Omniverse ele tem essa roupa e o Shock Squad ele tá uma mescla aí né dos visuais de Heróis Unidos e de Benaz Omniverse ele reinventou também os Supremos e assim o Eco Eco Supremo galera eu não gostei muito não por causa que ele tem essa parte preta aí na cara cara pra mim o Eco Eco Supremo de Supremacia Alienígena é o visual ideal pra esse Alienígena pra essa forma Suprema porque nem o Diabreto também não é bom o Diabreto não supera também então todos os visuais assim do Eco Eco Supremo o único que ganha é o de Supremacia Alienígena esse aqui eu não gostei muito e nem o Massa o que deveria ser o Massa Cinzenta Supremo também né agora o Beixo Supremo cara tá muito louco tá entendendo tipo o Beixo Supremo que a gente conhece é um Beixo só que com as características mais de tubarão aquelas coisas todas esse aqui não esse aqui tá bem maior bem grandão bem diferente mesmo e é isso que é pra ser Supremo entendeu é pra ser uma vibe assim bem diferenciada eu gosto muito disso agora eu não posso dizer o mesmo do Enormoussoro Supremo por causa que embora o Enormoussoro convencional ele ficou muito legal né com essa vibe de pedregulho o Supremo não entendeu por causa que o Supremo tem aquela vibe mais detalizada e tudo mais esse aqui a cara dele né parece mais com o Duomo Nivés que é pior porque o Duomo Nivés ele tem a vibe cibernética que tu dá tipo não combinou essa questão dele tá armadura ali mais pedregulho também ele ficou corcunda sei lá não gostei não já o Ballad que é o Supremo ele ficou muito louco vai tipo ele tá com um aspecto mais de tartaruga que eu acho muito legal por causa que é como se no meio tivesse aí a roda motorizada com espinhos os espinhos estando bem grandes as exoplatas laterais se abrem pra sair as mãos e as pernas dele eu achei isso muito genial agora assim o Friagem Supremo ele tá mais parecido com o Mothra com o Mariposa ainda mais porque assim a ideia foi legal porém na execução não eu prefiro o visual oficial agora em relação ao Gravataque Supremo meu Deus isso aqui é uma obra é uma obra de arte por causa que eles pegaram o Gravataque Supremo do Homem Inverse e melhoraram muito porque você vê aí como se fosse o Gravataque todo destruído e tudo só que as partes estão conectadas tipo tem os planetóides aí que estão conectados com algumas partes do corpo dele a mão dele conectada com o planetóide o Nucroto parece fogo cara esse Gravataque Supremo tá show o Iguanatica Supremo também ficou legal você ver ali que os olhos dele são bem pequenininhos mas esse bigodão que ele tem ali parece que forma um olho falso isso é legal evolutivamente pra empresas acharem que ele tem olhos grandes e tudo por isso que tem esse disfarce evolutivo aí e tudo mais ele tá bem mais grandão tá com espinhos de gelo nas costas ele ficou o visual excelente o Fogu Fátima Supremo eu já não achei tão legal tipo ele tá bem parecido com o que a gente conhece só que a cor do azul dele tá diferente eu acho que eu prefiro a cor padrão mesmo o azul mais escuro o padrão tá bem dizer o mesmo só muda a tonalidade dele da roupa do verde dele e o Bullfrague eu acho que também ficou muito legal ele ficou mais gordão e tudo ele perdeu os óculos que é uma característica que não pode o Bullfrague tem que ter óculos aí temos aí um Supremo Fake isso mesmo temos o Shock Squash Supremo que eu acho que ele devia ser mais baseado no King Kong não sei né que ele tem até uma coroa ali e você vê que ele é bem maior do que o Gigante mano você é louco vai estar muito massa mesmo eu adorei esse Shock Squash Supremo embora não tenha um oficial pra gente comparar ele tá muito legal agora o Gigante Supremo é muito maior que ele e você vê que assim ele tá num visual bem diferente ele parece mais com o Badway Big esse malvadão aqui e o visual desse malvadão ele é baseado no Neon de evangelho né desse personagem aqui o Ghost tem muito baseamento dele é um Gigante Supremo realmente muito criativo galera o Rod Supremo e o Macacaré Supremo eu não acho que eles estão melhor do que as versões originais dele o Grava tá convencional sem ser o Supremo ele também tá muito legal bem grandão né mostrando que é pra ser esse o tamanho dele você vê que o Samuel ele fez o Enormossauro do lado dele pra você ver que aqui nessa versão eles são quase o mesmo tamanho do lado dele bem grandão tá aí o Serge né que também ele refez o visual do Serge ele não parece tanto mais com um X tipo só um Alien X literalmente né a versão dele ela é mesclada com todos os outros da espécie dele né todos os outros Zed ficou bem legal também indo pro Atômico o Atômico muito diferente é um visual único e ao mesmo tempo uma homenagem a esse Atômico aqui que é do First Art Man tem que fazer uma homenagem mesmo né galera porque esse Atômico aqui ele foi feito antes do Atômico do Derek na época não tinha um Atômico a gente só sabia do Atômico por causa que ele foi mencionado no episódio do Ken 10 uma homenagem tão legal que até Five X Letras também fez uma homenagem a essa parte esquelética dele tão legal o Astrodark ficou mais biológico né a galera gosta de fazer um Astrodark mais biológico já o Blox o Blox parece que ele ficou mais antibiológico do que ele já era eu não achava que dava pra deixar o Blox mais antibiológico mas o cara vai lá e consegue tá ligado e ele também fez aí o visual do Enxurrada galera que o Enxurrada tá azul por causa que ele é mais baseado naqueles Cascam que tem no Reboot que também são azuis e não é pro diamante galera você vê a diferença bem direitinho né o de 10 anos ele não é cromatizado obviamente o de 16 anos é cromatizado e o adulto ele não é cromatizado ou é por quê por causa que pode ser que ele seja mais a roupa cobre a roupa não deixa eu mostrar isso o Vampiro ele tá muito diferente tá mais morceguístico o espantoide tem mais ácido né naquele pop-up que diz que tem poderes ácidos e o Cocorocoide eu não gostei né por causa que ele tá muito galinha eu prefiro o Cocorocoide que não é Cocoróide Rian Samuel que parece mais com o Falcão mas aí também os ácidos de Fuga em Mar senão o Alcatruta tá bem truta o Escarabula tá menos fofo tá mais inseto mesmo o Bigotóide ficou parece mais de toupeira né tem até umas garras aí o Pesque Dust ele tá parecendo mais uma fada mitológica e o Opio é o único que tem aí a versão adolescente adulto e eu acho eu acho engraçado isso eu acho legal que o adolescente ele é mais pequenininho e o adulto ele é mais grandão monstruosão já o Crash Hopper galera você vê que ele papado as pernas eles tão maiores né isso evolutivamente também ele é mais baseado no gafanhoto e o Márcio Cinzeno né vai ter que dar um zoom aqui que tá bem pequenininho você vê aí a mudança evolutiva né o de 10 anos ele tá quase o mesmo a diferença que o cérebro dele a cabeça dele tá um pouco maior aí a cabeça dele vai crescendo o Adoro Cinzeno já tá com a cabeça um pouco maior aí vai nascendo o bigode e o Márcio Cinzeno do Ben 10 mil a cabeça dele cresceu ainda mais e os bigodes cresceram mais também então é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal se você seja membro ativa o sininho e tchau